Léo e Luli P de Borboleta Borboleta C, a letra do cachorro Cachorro começa com C C de Cachorro Cachorro D, a letra do dromedário Dromedário começa com D D de dromedário E, a letra do esquilo Esquilo começa com E E de esquilo Esquilo F, a letra do flamingo Flamingo começa com F F de Flamingo Flamingo G, a letra da girafa Girafa começa com G G de girafa G, ra, fa H, a letra do hamster Hamster começa com H H de hamster Hamster I, a letra da iguana Iguana começa com I I de iguana I, iguana J, a letra do jacaré Jacaré começa com J J de jacaré L, a letra do leão Leão começa com L L de leão Leão M M, a letra do macaco Macaco começa com M M de macaco Ma, ca, co N, a letra do neão Neão começa com N N de neão Ne, on O, a letra da onça Onça começa com O O de onça On, sa P, a letra do panda 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 começa com P P de panda Panda Que, a letra do kuati Kuati começa com Q Que de kuati R, a letra da han Han começa com R R de han Han S, a letra do siri Siri começa com S S de siri S de siri S de siri T, a letra da tartaruga Tartaruga começa com T T de tartaruga T de tartaruga Tar-ta-ru-ga U, a letra do urso U, a letra do urso Urso começa com U U de urso Ur, so V, a letra da vaca Vaca começa com V V de vaca 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 W, a letra do wallaby Wallaby começa com W W de wallaby 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 X, a letra do shimango Shimango começa com X X de shimango Chimango Chimango Y, a letra do yaqui Yaqui começa com Y Y de IAQ IAQ Z, a letra da zebra Zebra começa com Z Z de Zebra Z-BRA Gostou do nosso vídeo? Clique e se inscreva em nosso canal!